Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo, eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vão favorecer o Brasil? Americano, pense em americano em primeiro lugar, pense em americano em segundo lugar, pense em americano em terceiro lugar, pense em americano em quinto, e se sobrar tempo, pense em americano. E ficam os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil.